Eu não tinha nem ideia de que eu precisava trabalhar algumas habilidades, por exemplo, comunicação. E eu já dava treinamentos, já não tinha dificuldade nenhuma com isso e acreditava que não precisava. Aí lá eu descobri o quanto de gap tinha nessas habilidades para que eu conquistasse realmente os objetivos que eu queria. Isso também era outra coisa que não era claro, os objetivos que realmente faziam sentido. Eu achava que tinha que seguir por um caminho e o Carnegie me deu muito mais clareza do que realmente fazer, por que fazer, que habilidades trabalhar, o que fazia mais sentido para a minha vida naquele momento.